Em busca de praticidade na cozinha? Este vídeo é para você! Confira os 5 melhores Mixes 3 em 1 de 2024, projetados para facilitar sua vida culinária. Assista até o final e encontre o Mixer perfeito para suas necessidades. Selecionamos cuidadosamente os modelos mais vendidos e bem avaliados no mercado, garantindo uma análise minuciosa de cada Mixes 3 em 1 em termos de qualidade, funcionalidade e custo-benefício. E para facilitar sua compra, incluímos o link mais seguro e com o melhor preço disponível no mercado para cada modelo na descrição e no primeiro comentário fixado. Começaremos pelo quinto lugar, Mixer Delic Toaster. Este Mixer é versátil e eficiente, e é ideal para preparar uma variedade de receitas e bebidas com facilidade e rapidez. Com um kit de acessórios inclusos, você pode triturar, picar, moer, processar, bater claras em neve e até mesmo preparar receitas diretamente na panela. Com sua potência de 250 watts, é capaz de lidar com diversos alimentos e garantir um alto rendimento. Além disso, é ergonomicamente projetado para facilitar o manuseio e proporcionar segurança durante o uso. As lâminas em inox de alta performance garantem uma trituração eficiente em menos tempo. Com funções turbo, você pode triturar e misturar alimentos em poucos minutos. Mixer Delic Toaster vai além das expectativas, fornecendo acessórios úteis e exclusivas tampas emborrachadas para armazenamento direto nos recipientes. Seu copo com tampa tem capacidade de 700 ml, oferecendo espaço suficiente para preparar suas receitas favoritas. Possui uma avaliação média de 4,7 estrelas de 5 com base em mais de 1.551 compradores reais do produto. E seu preço varia entre 299 reais a 359 reais, no entanto, utilizando o link fornecido na descrição, você conseguirá adquiri-lo pelo menor preço do mercado. Antes de continuar, quero pedir para deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as avaliações exclusivas que são realizadas toda semana. No quarto lugar, temos o Mixer Daily Viva Black Philips Valita. Este mixer oferece um batedor de claras perfeito para criar chantilly, maionese e molhos, enquanto seu processador compacto é ideal para picar nozes, chocolate e queijo. Com a tecnologia ProMix, suas misturas são feitas de forma rápida e consistente, impulsionadas por um motor potente de 400 watts. A tecnologia SpeedTouch permite controlar a potência sem interrupções, enquanto a liberação com um único botão facilita a troca rápida de acessórios. A proteção anti-respingos mantém o conteúdo dentro do copo, tornando a limpeza uma tarefa fácil. O botão com tecnologia Speed Guidance proporciona controle preciso da velocidade do Mixer. Com uma exclusiva tecnologia ProMix de 400 watts, este Mixer garante a qualidade na trituração de suas receitas. Sua base metálica destacável é resistente a alimentos quentes, como sopas e cremes, e inclui um copo on the go de 500 ml com tampa, para que você possa levar suas receitas favoritas para onde quiser. Possui uma avaliação média de 4,8 estrelas de 5 com base em mais de 811 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 399,90 a R$ 459,00, no entanto, utilizando o link fornecido na descrição, você conseguirá adquiri-lo pelo menor preço do mercado. Não se esqueça, se decidir comprar algum produto mencionado nesse vídeo, adicione o item ao seu carrinho de compras imediatamente para não perder o preço promocional. Em terceiro lugar, temos o Mixer Britânia 3 em 1. Este Mixer é uma excelente escolha para quem busca praticidade na cozinha. Com duas velocidades, ele se adapta facilmente a diferentes tipos de receitas, sendo um Mixer, processador e batedor de claras em um único produto. Sua potência de 400 watts permite preparar uma variedade de alimentos, como papinhas, drinks, purês, vitaminas e milkshakes, de forma rápida e eficiente. Equipado com lâmina Promax em aço inoxidável, oferece alta performance para triturar alimentos em menos tempo. Além disso, acompanha um copo medidor com 800 ml de capacidade útil, proporcionando ainda mais praticidade durante o preparo das receitas. Com hastes em inox para maior resistência, função turbo para misturar e triturar alimentos difíceis, e lâminas em inox que garantem durabilidade, este Mixer é uma opção versátil e durável para sua cozinha. Com design moderno na cor preta, ele também contribui para deixar sua cozinha mais bonita e atualizada. Possui uma avaliação média de 4,8 estrelas de 5 com base em mais de 1.906 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 179 a R$ 240, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. Lembrando que, se por algum motivo você não gostar de nenhum dos produtos apresentados aqui neste vídeo, deixaremos na descrição e fixaremos no primeiro comentário um link que o levará para uma página com diversos modelos, cores e preços diferentes de Mixers 3 em 1. No segundo lugar, temos o Mixer Turbo Mix Pro 3 em 1 da Arno. Este produto oferece desempenho excepcional, versatilidade e elegância em um único produto, tornando-o indispensável para a sua cozinha. Com funções de Mixer, triturador e batedor, e potência de 400 watts, este produto oferece praticidade e eficiência para diversas tarefas culinárias. Suas duas velocidades permitem adaptar-se a diferentes tipos de alimentos, enquanto as lâminas de aço inoxidável mais largas garantem resultados rápidos e precisos. O Turbo Mix Pro inclui um copo medidor de 500 ml e um mini processador para picar alho, cebola e especiarias, além de poder ser usado para triturar carne. Também acompanha um acessório batedor para preparar claras em neve ou massas leves. Com detalhes cromados e um botão laminado, este Mixer é uma adição elegante e sofisticada à sua cozinha. Possui uma avaliação média de 4,8 estrelas de 5 com base em mais de 731 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 349 a R$ 390, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. É importante ressaltar que os valores promocionais dos produtos mencionados neste vídeo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Portanto, caso decida por um modelo específico, recomendamos adicionar ao carrinho imediatamente para garantir o melhor preço. Em primeiríssimo lugar, Mixer 3 em 1 da Electrolux. Que tal obter a textura perfeita em seus sucos, vitaminas e outras criações culinárias? Com o Mixer 3 em 1 da Electrolux, você pode alcançar a consistência ideal para cada tipo de preparo, graças à tecnologia TrueFlow, que minimiza a formação de bolhas de ar, garantindo receitas mais cremosas e uniformes. Este Mixer possui 400 watts de potência e uma função turbo, que permite processar e triturar grãos, queijos e outros ingredientes para suas receitas deliciosas. Equipado com um copo de 600 ml de capacidade, um batedor de claras e um mini processador de alimentos, o Mixer 3 em 1 é um aliado conveniente para a sua rotina. Sua haste é livre de bisfenol e parabenos, garantindo segurança para a sua saúde. Com um cabo de 1,2 metros, você tem mais liberdade para manusear o Mixer, tudo isso mantendo a alta qualidade que os eletroportáteis da Electrolux oferecem. Possui uma avaliação média de 4,8 estrelas de 5 com base em mais de 2.694 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 289,90 a R$ 354,00, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. Então, conseguiu encontrar o Mixer 3 em 1 que atende as suas necessidades? Espero que, com as opções apresentadas, escolher o Mixer 3 em 1 se torne mais simples para você. Confira os links na descrição para encontrar o melhor preço e faça sua escolha com tranquilidade e confiança. Agradecemos por assistir e até o próximo vídeo.